Olá, enquanto os Jogos Olímpicos do Rio estão ocorrendo, é nesse horário mais cedo que a gente vai se encontrar aqui no Taroba Rural. Bom dia, os meus desejos de que o seu domingo seja iluminado, seja um domingo muito agradável. Afinal de contas, hoje é dia dos pais. Tá cedo, né? Seu pai não acordou ainda? Então aproveita e dá um abraço nele quando ele acordar. Ou quem sabe um telefonema, se ele tá longe. Aproveite porque com certeza ele merece, tá bom? Tanto pros pais do campo quanto pros pais da cidade. Você que é filho também está no ar o nosso programa Taroba Rural. E vamos aos destaques do programa de hoje. Uma reportagem especial mostra como é o cultivo de erva mate e a perspectiva de mercado que está aquecido. No programa de hoje vamos mostrar como a geada no mês de junho afetou e ainda deve afetar a produção e o preço da banana no Brasil. O desenvolvimento do trigo, como estão as lavouras no oeste do estado. Você sabia que os bezerros devem ser considerados os animais mais importantes de uma fazenda? Por quê? Eu te conto no programa de hoje, que vai trazer também uma reportagem especial sobre aposentadoria. O governo Michel Temer quer fazer uma reforma na Previdência Social e uma das propostas feitas pelo governo é o aumento de idade mínima para aposentadoria dos trabalhadores rurais. Os detalhes você confere a partir de agora no Taroba Rural, que está no ar. Já preparou o seu chimarrão, o mate, agora de manhã, domingão? Ainda não? Vai fazer daqui a pouco? Eu também vou. Assim que terminar o programa, eu vou fazer sim o meu chimarrão, porque hoje em dia está gostoso para isso. Nós mostramos no Taroba Rural, no ano passado ainda, como era a fabricação de erva mate lá na indústria. Pois hoje nós vamos para o campo mostrar como é a produção de erva mate lá, ainda no cultivo. E detalhes, você vai ver que o mercado está bem aquecido. A propriedade é diversificada. Tem gado de corte, lavoura, árvores de eucalipto. E há 16 anos, seu auxílio se resolveu investir na cultura da erva mate. Há muito tempo atrás, eu estava nativo ainda, e daí me veio a ideia de plantar erva mate, porque na aposentadoria eu sempre pensei em ter um ganho extra, né? E influenciado por algumas pessoas que me orientaram para plantar erva mate. Então eu comecei o plantio de erva mate há muito tempo atrás, e hoje eu estou aí com o erval preparado e espero que seja rentável para o futuro. Hoje aposentado, ele vem colhendo os frutos do investimento. Nas áreas onde o maquinário de lavoura não chega, lá estão as árvores de erva mate. E como outras culturas, tem período certo para plantar e também para colher. Como essa é uma planta que gosta mais de temperaturas fresquinhas, o período para plantio é entre os meses de março a junho. Já para colheita, é entre os meses de junho a setembro. Hoje a produção na propriedade gira em torno de 110 mil quilos. A colheita é a cada um ano e meio. E o seu auxílio nos explica que tem jeito certo para fazer a poda. Tem que ter muito cuidado quando o pessoal vem para colher. porque normalmente ela não pode, ela não deve ser cortada de cima para baixo. Nesse caso assim, ela vai lascar o galho, olha como é que ficou. Então ela vai danificar com infiltração da ave, coisa. Ela deve ser cortada de baixo para cima. Nesse caso, ela não fica marca nenhuma. Então ela sempre deve ser cortada nesse sistema assim, nunca de cima para baixo. Nos nove alqueires destinados à cultura, o seu auxílio tem plantação de várias idades. Algumas de um ano, outras de dez, dezesseis anos. E o manejo é difícil, seu auxílio. Depois do terceiro ano, o terceiro ou quarto ano que dá a primeira poda, então a gente só, na verdade, acompanha o pessoal que vem, é vendido diretamente para as ervateiras, para as fábricas, né? Eles vêm, fazem a colheita e a gente só, na verdade, acompanha. Não auxilia, não se envolve com o corte da erva. O funcionário é o Miguel Arcanjo, que gosta da lida com a erva mate. É muito bom trabalhar com a erva mate, porque é um manejo super fácil de fazer, né? Porque você dê uma roçadinha uma vez por ano, não mais ela fecha e não vem mais nada dentro, né? Então é uma cultura muito fácil de você curtir ela, né? E o mercado para esta cultura está aquecido. A erva mate é bastante consumida no Brasil e já extrapola as fronteiras. É o que explica o especialista em exportações de erva mate. Nós temos algumas dificuldades hoje para exportar para a Europa, mas isso não nos desanima. Fizemos uma viagem esse mês atrasado para cinco países na Europa, fomos buscar mercado nos Estados Unidos e no final do ano também iremos para o mercado árabe. O Brasil Sport tem maior volume para o Uruguai, mas em maior rentabilidade para a Alemanha, França e Estados Unidos. E a erva já vem tomando novas formas, não só na tradicional cuia de chimarrão. O mercado pediu inovações. Nossa empresa vem trabalhando nos últimos anos na adaptação da erva mate para fora da cuia. Então nós estamos trabalhando a erva mate para padrões que hoje são líderes de mercado, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como é o padrão mate japonês ou chá verde asiático. É hora da cotação agrícola. A soja fechou a semana em Cascavel, em Londrina, R$ 67,50. Em Pato Branco, R$ 68,60. O milho em Cascavel, em Londrina, R$ 35,50. R$ 38,20 em Laranjeiras do Sul. O trigo em Cascavel e em Toledo, R$ 45,50. R$ 44,50 em Londrina. Momento Cressol Vamos falar sobre o período de contratação que já está aberto nas cooperativas Cressol. Você, agricultor familiar, certamente já tem os seus planos feitos daquilo que você vai investir na sua propriedade. Que tipo de cultura você vai plantar? Que tipo de manejo que você vai adotar? A Cressol, através de seus técnicos, através de seus analistas e diretores, estão preparados e estão prontos para receber a sua proposta para transformar em projeto para que você desenvolva cada vez mais a sua propriedade. Nós já estamos contratando os produtos Pronaf dentro da Cressol. Custeio, investimento e outras modalidades. Mas o período agora é oportuno para nós conversar sobre a contratação de custeio, seja agrícola ou seja o custeio pecuário. Por isso, eu convido você a fazer uma visita às nossas cooperativas e conhecer uma grande novidade que nós estamos ofertando para você nesse ano. A possibilidade da contratação das culturas bianuais, ou seja, aquelas culturas de dois ciclos. Há exemplos da mandioca, abacaxi, pupunha e tantas outras atividades que podem ser desenvolvidas nas regiões onde a Cressol atua. Conheça então as vantagens e as facilidades de fazer o Pronaf na Cressol, porque as taxas de juros são acessíveis. A você que optar em fazer culturas voltadas à produção de alimento, a taxa de juros vai ser de somente 2,5% ao ano. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos num próximo Momento Cressol. Pausa no Tarouba Rural, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o frio, a geada lá do mês de junho que afetou a produção de bananas no Brasil e ainda vai afetar. Você vai ver porque daqui a pouco e mais, a gente vai ter uma reportagem sobre o trigo em pleno desenvolvimento nas lavouras do oeste do Paraná. Eu te conto daqui a pouco. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho